Ele e o Vini tá lendo um livro, brother. É galerinha. E aí, cara? Que livro que é esse aí que você tá lendo? Qual que é o título dele? Menino da Lua. Ah! Você comprou? Não. Como você conseguiu esse livro, então? Eu fui lá na minha escola, daí eu fui na minha biblioteca. E peguei esse livro. Só pode ficar por sete dias. Ah, e com quem que você foi lá? Com a minha mãe. Aí você deixou seu nome lá? Uhum. Aí você trouxe pra casa o livro? Uhum. Caraca, em qual página que você tá já? Você deu quanto? Na 22. Ah, 22? E o que que esse livro conta aí? Esse livro conta de uma torneira. De uma o quê? Uma turminha. Ah, uma turminha. Uhum. E olha, diz uma coisa. Qual que é a regrinha pra você usar o livro da escola? Não pode rabiscar, não pode pintar. Ah. Nem fazer a orelha. Que legal, hein, cara? Olha, e que dica que você dá pros seus amiguinhos? Você acha que eles devem também ir lá buscar livro pra ler? Ó, galerinha, se você quiser pegar um livro, você tem que ir na sua escola e também pegar. Lá na biblioteca? Lá na biblioteca? Aham. Ah, caraca, pai. Então valeu, tá? Tá. Tchau. Tchau. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Dá um joinha. Tchau. Tchau. Tchau!